TV MEDS! Hoje a gente tem uma receita típica do domingo de almoço de família, não é? Ah, é pra mim a pergunta? É! Eu tô conversando com as pessoas, mas não é ao vivo, elas não conseguem falar é, Ju, você tem que estudar, né amor? Desculpa, é, é domingo! Pelo menos a minha avó, torta holandesa sempre foi um clássico dos almoços de domingo e hoje a gente vai ensinar pra vocês, assiste! Pra começar essa torta holandesa, a gente começa fazendo a base dela, que nada mais é do que biscoito ou bolacha, dependendo de onde você mora, mas é na triturada com um pouquinho de manteiga. Então a gente começa colocando a bolacha mais ela no triturador ou no liquidificador. Triturou bastante, ficou uma farofinha, já acrescenta a manteiga derretida. A textura dessa base que a gente vai formar é como se fosse uma areia bem molhada, tá? Aí a gente transfere pra uma forma de fundo removível, tem que ser fundo removível pra depois a gente conseguir tirar por baixo. Agora a gente vai apalpar com as mãos, levando essa nossa areia molhada pra forma inteira. E por fim a gente vai colocar o biscoito calypso, pra ficar bem torto holandesa. Biscoito ou bolacha? Bolacha, biscoito, sei lá. Eu vou falar bisbolacha, porque não é possível, eu sempre colo uma treta, né? Vai colocando a bolacha bem rente a parte de fora da forma, tá? Pra ficar bem um círculo bonitinho. E aí quando terminar de colocar a bolacha, vai afundando mais um pouquinho pra ter certeza que ela tá firme. Fez isso, leva pro freezer pra ela endurecer. Enquanto isso a gente vai fazer o creme da Toto Holandes. Pro creme a gente vai usar a raquete da sua batedeira, tá? Não é o globo, aquele que a gente bate bolo, porque a gente não quer incorporar ar. Então a gente vai começar batendo a manteiga, que tem que estar em temperatura ambiente, ela não pode nem estar muito dura e nem muito moda. Com açúcar de confeiteiro, bate bem até esbranqueçar essa mistura. Durante esse processo você vai parar a sua batedeira, algumas vezes vai raspar as laterais, porque sempre fica alguma parte de manteiga grudada no bolo. Depois a gente coloca a essência de baunilha e depois a gente coloca o cream cheese, pra dar um gostinho bem especial e gostoso pra nossa torta. E por fim a gente vai colocar o creme de leite. Ficou um creme bem bonito, bem homogêneo e aveludado. A gente adora essa palavra na refeitaria. Aveludado. O que fica, né? Com cara de aveludado. E aí a gente coloca esse creme na nossa forma. Dicas da Ju, dessa vez é um combo, né? São duas. Duas dicas. Coisinho. Coisinho. É a primeira que na hora de colocar o seu creme, toma cuidado pra não ir além da sua bolacha, porque ainda tem também a ganache. Então cuidado pra não passar, deixa um pouquinho ainda pra sua ganache. E a dica 2, pra ele ficar bem bonito e uniforme, a gente dá uma balançadinha nele, assim, tipo uma dancinha. Tipo um despacito. Despacito. Fez isso o freezer por uma hora, ansiedade? Acalma aí, respira, que agora a gente vai fazer a ganache. Pra fazer a ganache, a gente vai colocar em uma panela o leite com o chocolate. Vai parecer uns sucrilhos com leite, assim, nesse calbol. Você lembra? Eu adorava nesse calbol. Eu também. Vai pro fogo até derreter o chocolate. Ficou uma ganache bem bonitona, desliga o fogo e reserva até a hora de usar. Pra gente colocar a ganache na nossa torre, ela precisa estar bem dura. Então, por enquanto, não dá pra gente colocar. E aí, a gente vai aproveitar esse tempinho pra saber de vocês quais eram as outras sobremesas típicas dos almoços de domingo. A torta holandesa era bem típica dos meus almoços. E também a torta de limão que minha mãe sempre fez. Qual que era a sua? Puts, meu vô, ele ia na padaria com uma caixa de isopor e comprava muito picolé. Sem valor, né? O vovô era sucesso, gente. Eu tinha 15 netos, eu tinha que ter uns 45 netos. Mas cada um podia comer. Um tinha que comer mais? Ah, quem comia mais rápido, comia mais. Quanto você comia? Ah, sei lá. Amor. Uns 4, sim. Tadinho do resto dos seus primos de ação. Então, comenta aqui quais eram as outras sobremesas ou doces típicos dos almoços de família de vocês. E aí, dá de presente pra gente o like e a inscrição de vocês aqui no TP. Deu uma hora, coloca o ganache, espalha bem, faz uma gracinha aí com a sua espátula e deixa por mais 30 minutos no freezer até endurecer essa ganache. E aí, dê uns 30 minutos, corta. Se quiser, também pode aquecer a faca. E vai dividir com a sua família uma torta tão grande, tão linda. E aí, dê uns 30 minutos, corta. E aí, dê uns 30 minutos, corta.